Mais que futebol, somos um país de muitos esportes, de muitos campeões e histórias incríveis. Muitas delas escritas empunhando uma raquete. Mas o esporte faz história com mais que troféus. Ele muda vidas. Sua prática desde cedo traz valores como disciplina, respeito e perseverança, formando cidadãos que acreditam em si e lutam pelos seus sonhos. É por isso que desde 2014, o projeto Massificação trabalha diariamente para ampliar a prática do tênis, atuando em escolas públicas nas cinco regiões do país, gerando impacto positivo nas comunidades e famílias. São mais de 45 mil crianças entre 6 e 11 anos apresentadas ao mundo do tênis, com a meta de alcançar 400 mil crianças até 2030. Hoje, são mais de mil jovens jogando tênis regularmente, além de 500 professores capacitados pela metodologia do projeto. Promovendo educação pelo esporte, esses brasileiros vencem na vida e na quadra. Afinal, quanto maior o número de praticantes, maior a chance de descobrir novos talentos. Por isso, o projeto Massificação dá suporte e mentora toda a trajetória de seus tenistas, desde a iniciação no tênis. Um jovem talento ganha a chance de viver seu potencial. E o nosso país ganha um futuro campeão. Por um Brasil melhor, dentro e fora de quadra. Rede Tênis Brasil. Juntos, além das quadras. Juntos, além das quadras.